Coloque o vértice do ângulo no ponto A. Deixem-me fazer isso. Faz com que um dos lados passe pelo ponto B. Faz com que o outro lado passe por um dos outros pontos para formar um ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo com menos de 90 graus. Então, temos de fazer com que um dos lados passe pelo ponto B. E depois, temos de fazer com que o outro lado passe por um dos outros pontos. Temos de ter muito cuidado ao fazer isto. Temos de olhar para este arco que nos diz que ângulo é que esta ferramenta mede. Podemos sentir-nos tentados a fazer qualquer coisa como isto, julgando que é deste ângulo que estamos a falar. Mas a ferramenta mostra-nos que é deste ângulo que estamos a falar. Este ângulo é exterior enorme. Este ângulo aqui é bastante maior que 180 graus. Temos de olhar para este arco para termos a certeza de que a ferramenta está a considerar o mesmo arco que nós consideramos. O que queremos é um ângulo agudo e, por isso, este parece ser um ângulo agudo. Parece ter menos de 90 graus. Temos de ser cuidadosos e ter a certeza de que passamos por aquele ponto. Agora parece estar bem. Este é um ângulo agudo porque a medida da sua amplitude é menor que 90 graus. Vamos fazer mais alguns exercícios destes. Faz um ângulo obtuso usando os pontos pretos. Escolhe um dos pontos como vértice e garante que os lados passam pelos outros dois pontos. O ângulo deverá ser menor que 180 graus. Podemos fazer isto de várias formas. Podemos escolher este ponto e depois passamos... Passamos por estes dois pontos. Este ângulo é agudo. Isto é inferior a 90. É inferior a 90 graus. Podemos fazer qualquer coisa como isto. Trocamos os lados. Agora, a ferramenta está a pensar neste ângulo, não neste. Neste ângulo exterior aqui. Mas este ângulo é maior que 180 graus e, por isso, este também não serve. Claramente, escolhemos o ponto errado para vértice. Se pudermos isto para o lado e tentarmos fazer a olho, parece que obtemos o ângulo mais largo, inferior a 180 graus. Se colocarmos o vértice neste ponto... Vamos fazer isso. Colocamos aqui o vértice. E agora, parece que conseguimos um ângulo inferior a 180 graus, mas temos de ter muito cuidado para passarmos nestes pontos, porque, de outra forma, somos capazes de ter o exercício errado. Parece-me bastante bem. Este ângulo é obtuso porque a medida da sua amplitude é maior que 90 graus. Vamos fazer mais um. Mais um ângulo obtuso usando os pontos pretos. Mesma ideia. Assim, teríamos um ângulo com 180 graus. E agora sim. Este ângulo é obtuso porque a medida da sua amplitude é maior que 90 graus. E agora? Obrigado.